Bem, estamos aqui com o Márcio Henrique, enfermeiro da UBS do Itapé Cruzinho. Márcio, qual o recado que fica aí para as mulheres nessa mobilização do Outubro Rosa, né? O recado que eu deixo para as mulheres é, se toquem mais, se amem mais, porque a mulher que se ama, ela se toca. E aí, nesse caso, vocês estão aguardando que essas mulheres busquem a UBS ou vocês fazem busca ativa? Nós estamos fazendo busca ativa porque, por causa da pandemia, a gente teve um pouquinho da retração dessas pacientes. Mas a gente está trazendo, ao pouco, trazendo elas para estar fazendo esses exames. Tanto o exame citológico, como o encaminhamento para fazer a mamografia. Você falou que dia 17 vai ter uma mobilização aqui? Dia 17 nós vamos ter a campanha do dia D, da vacina da poliomielite. E também a gente vai estar atualizando o quadro vacinal de todas as crianças e também dos adolescentes que não tomaram as doses do HPV. Vai ser aqui mesmo no ginásio, né? Vai ser aqui no ginásio, no dia 17, o dia todo. Valeu.